Fala internet, beleza? Bom, hoje é quinta-feira e é dia de dica de edição no Photoshop. E hoje eu vou mostrar pra vocês como simular o boquê, o desfoque no fundo da cena, que a 50, que a 85mm fazem. É um efeito muito legal, muito rápido e muito fácil de ser feito. Então, bora evoluir? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. Bom, quando a gente compra a 50mm, que é provavelmente a primeira lente prime que todo fotógrafo acaba comprando, a gente conhece um novo mundo na fotografia. Um mundo que tem mais nitidez, mais cor, mais contraste, uma qualidade melhor de uma forma geral. Mas o que mais chama a atenção é o desfoque no fundo da sua fotografia. É o que todos almejam, é o que o pessoal mais quer quando compra esse tipo de objetiva. Mas espera aí, se você está iniciando na fotografia e tem uma objetiva que a abertura não é tão grande assim, fique tranquilo que hoje nós vamos resolver esse problema fazendo um desfoque no fundo da cena, um boquê fake, direto no Photoshop. Bom, vamos pra tela do computador, que vocês sabem que eu não gosto de enrolar, né? Agora aqui eu fiz uma mudança, estou gravando com a T5i, a facecam aqui da tela do computador e vamos ver se vai ficar bom dessa maneira, tá? Sem aquelas travadas que o computador está tendo. Bom, seguinte, essa fotografia aqui é uma foto real com o desfoque real. Eu usei a lente 85mm na 6D e vocês podem ver que essa região aqui está desfocada, essa região aqui está em foco e o fundo da cena está bem desfocado. E o que a gente quer fazer é simular um desfoque dessa maneira, onde o desfoque tenha um degradê para a região focada e depois um outro degradê para a região desfocada e lá no fundo um desfoque intenso. A gente não quer que esse efeito pareça falso. E se esse vídeo está ajudando você de alguma maneira, por favor, acesse www.apoia.se barra back to basics e faça a sua contribuição. Ajude o back to basics a continuar crescendo cada vez mais e mais. Então eu selecionei essa imagem aqui para fazer isso. Eu fui na frente de casa, fotografei meus dois filhos com a 24mm em f11. Então vocês podem perceber que praticamente tudo está em foco na fotografia, né? Quando a gente tem um f com um número maior, um f8, um f11, muito mais da cena fica em foco. Vocês podem perceber que aqui tem o reflexo de uma pessoa, mas é um fantasma, tá? Beleza, vamos parar de enrolar e vamos direto para o efeito. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar essa camada. Ctrl J. Vou duplicar ela de novo. Ctrl J ou Command J no Mac. A primeira coisa que eu vou fazer é separar os meus filhos em uma camada e a rua em outra camada. Como é que nós vamos fazer? Eu vou selecionar a camada de cima, onde os meus filhos vão ficar. Vou em selecionar e selecionar em mascarar. Aqui, se ele não aparecer vermelhinho, é só clicar na seta para baixo e escolher sobreposição. Beleza? Agora eu vou dar um zoom. Olha lá. Aí eu aperto a barra de espaços, muda para a mãozinha e eu posso posicionar. Eu vou usar essa primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção rápida. Ela é justamente para você fazer uma seleção bem rápida. Olha só como essa ferramenta é poderosa. Olha lá. Vou tirar as pernas, a perna da Eduarda. Um pouquinho mais. Se acontecer, por exemplo, de ele fazer uma seleção maior do que você quer, é só apertar a tecla Alt, que no meio do círculo vai mudar para menos. E aí você corrige essa seleção. Olha lá. Vou colocar o pé aqui. Ela é uma ferramenta muito inteligente. Ela vai fazer essa seleção de uma maneira muito rápida. Bom, depois que você terminou a seleção, Ctrl, menos e menos, para diminuir, é só clicar em OK. O que vai acontecer? Automaticamente vai ser criada uma máscara. E essa máscara é só dos dois. Agora nós vamos fazer o seguinte. Ao contrário, nós vamos tirar os dois da rua. E vamos deixar essa camada sem nenhuma pessoa. Então vamos lá. Com a camada de baixo selecionada, você clica, aperta Ctrl no teclado e clica na máscara. Olha lá. Eu carreguei a seleção para a camada de baixo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou em selecionar, em modificar e em expansão. O que acontece? Eu quero aumentar um pouco essa seleção. Então eu vou expandir em 4 pixels. É o suficiente. Essa foto tem 1.200 pixels na aresta mais longa dela. Então se você estiver trabalhando com uma imagem de 7, 5 mil pixels, talvez você precise colocar ao invés de 3, colocar em 6 pixels. Tá bom? Entendido, né? Agora é muito fácil. Eu vou clicar com o botão direito, ir em preencher, e aqui em cima eu vou deixar selecionado o sensível ao conteúdo. Olha lá. Pronto. Photoshop é bizarro, né? Olha só como é que ele consegue tirar os meus filhos da foto de uma maneira muito rápida. Ctrl D no teclado para deselecionar, e pronto. Nós já temos tudo separadinho. Bom, até agora a gente não está fazendo o efeito em si. A gente só está separando as duas camadas. Agora é que nós vamos para o efeito em si, o efeito de desfoque. Bom, vocês poderiam usar o desfoque, o desfoque gaussiano, o desfoque de lente, mas eles não vão trazer um resultado tão bom quanto esse que eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Vai em filtro, depois vai em galeria de desfoques e inclinação shift. Esse cara aqui, ele é responsável por fazer o efeito tilt shift fake. E a gente vai usar ele justamente para poder simular esse desfoque de uma 50, de uma 85 milímetros. Primeira coisa que a gente tem que fazer, arrastar para baixo essa bolinha e colocar mais ou menos nos pés deles, que é a parte do chão que vai ser a região em foco. Lembra que eu mostrei a foto feita com 85 milímetros? Como tinha, como aqui embaixo? Um degradê que ele vai da parte desfocada até a parte focada, e depois um outro degradê que vai da parte focada até a parte desfocada. Nós estamos fazendo exatamente isso. Bom, se você, você está vendo que tem uma linha pontilhada em cima e uma linha embaixo. Então o que acontece? Essas duas linhas aqui vão demarcar exatamente a região que está 100% em foco. Então eu vou diminuir ela. Olha lá. Eu quero só essa região em foco. Porém, nessa parte aqui, eu não quero um desfoque tão intenso. Então eu vou aumentar a região em degradê dela. Olha lá. Aumentando bastante. E pronto. E pronto. Agora a gente tem uma região com o desfoque mais suave. E aqui em cima, eu vou diminuir um pouco. Uma coisa muito importante. Vocês não devem deixar o desfoque muito intenso. Quanto mais intenso o desfoque, mais falso vai aparecer esse efeito. Então vamos diminuir. Vamos colocar aqui em cinco pontos. E é isso aí. É só clicar em OK que a gente tem o efeito de desfoque fake. Olha lá. Deixa eu agrupar aqui. Feito de uma maneira extremamente rápida e realmente muito bonito. Olha só. Essa é a imagem original que não tem nenhum desfoque. E essa é a imagem com o desfoque fake que a gente fez. Gente, essa imagem aqui é uma imagem de exemplo que eu simplesmente fui na frente de casa, tirei uma foto dos meus filhos para mostrar para vocês. Mas se vocês usarem uma foto bem produzida e fazerem esse efeito, o resultado é delícia. Fica muito bonito. Quer ver? Olha só. Essa é uma foto que eu fiz quando a gente fez uma viagem para uma praia aqui perto de Florianópolis. Essa é a foto original. E essa é a foto com o efeito de desfoque que a gente colocou no Photoshop. Realmente, essa foto fica muito legal, fica muito bonita. E é o que eu falei. Com uma foto que é só de exemplo, não é tão legal, apesar de o efeito ter ficado muito bom. Mas em uma foto produzida, realmente é show de bola. Olha lá. Sem o efeito, com o efeito. É isso aí. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, o vídeo de bokeh fake simulando uma 50mm f1.8 ou uma 85mm f1.8. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E se você está curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri